Clube da Fraternidade. Um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro. Apresentação Cristiano Moreira. Olá ouvintes da Rádio Rio de Janeiro está entrando no ar o programa Clube da Fraternidade. Você já sabe é este canal de relacionamento entre você que nos ouve pelo AM em 1400 Kilohertz ou então você que está conectado através do nosso site o Rádio Rio de Janeiro tudo junto. AM ponto BR vou repetir Rádio Rio de Janeiro ponto AM ponto BR em tempo real. Você pode ouvir a Rádio Rio de Janeiro e ver agora mais uma informação você que não sabe e que ouve pelo AM e você pode ouvir a Rádio Rio de Janeiro pela internet você não sabia olha é muito fácil você vai no seu smartphone vai numa página dessa de navegar pode ser o Google por exemplo digite lá WWW ponto Rádio Rio de Janeiro ponto AM ponto BR ok fez isso eu tô falando com vocês e tô fazendo aqui no computador da rádio ó Rádio Rio de Janeiro ponto AM ponto BR ó entrei aqui no computador da rádio que fica aqui na mesa uma vez feito isso você tem que ir tem que ir peraí aqui ó em cima quem está no desktop no computador da sua casa você encontra logo aqui nessa barra azul que fica bem em cima assista ou ouça você escolhe você quer só ouvir clique em ouça você vai ouvir a programação você quer assistir você tem que clicar e você vai ver aqui ao vivo dentro do estúdio todos os programas que são feitos ao vivo aqui na rádio Rio de Janeiro agora você quer assistir a rádio Rio de Janeiro no seu smartphone você quer ouvir a rádio Rio de Janeiro no seu smartphone não sabia que pode 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 você vai no seu navegador da mesma forma agora no smartphone né digita lá rádio Rio de Janeiro ponto AM ponto BR vai aparecer uma tela branca com a nossa programação e em cima bem na parte de cima tem lá menu e tem três listas você clica em cima do menu e aparece o menu pra você as duas últimas opções desse menu são ouça ao vivo ou assista ao vivo no smartphone que eu tô falando ok clica em menu abre o menu pra você as duas últimas opções ouça ao vivo ou assista ao vivo isso pode ser que todo na verdade você pode imaginar que todo mundo sabe disso mas não sabe não eu fiz essa pesquisa recente e descobri que muita gente não sabe que a rádio Rio de Janeiro pode ser acompanhada pelo smartphone pelo computador na sua casa entendeu e desta forma você acompanha a nossa programação você acompanha todas as informações aqui da emissora da fraternidade agora se você quer mandar a sua mensagem pelo WhatsApp o telefone é nove oito quatro oito meia sete meia três três nove oito quatro oito meia sete meia três três e aqui na operação o nosso querido Cláudio o nosso Caio ali nas imagens do Facebook obrigado Caio e a Sheila no telefone aguardando a sua ligação no três três oito meia mil e quatrocentos repetindo três três oito meia mil e quatrocentos e hoje eu pedi que os nossos estagiários o Matheus e a Jade que eles fizessem a chamada do programa Clube da Fraternidade ficou muito legal porque eu gosto muito da parceria dessa parceria desse trabalho dos jovens aqui na Rádio Rio de Janeiro porque eles estão com todo o gás e isso fica muito bom o nosso presidente Roberto Vitorino está visitando aqui o estúdio ao vivo está ali do outro lado junto com a Juliana e o Clube da Fraternidade está mandando um abraço para todos os ouvintes nesse momento obrigado Roberto hoje teve reunião diretoria pelo que eu estou vendo acabou a reunião agora né todos os diretores estão aqui na rádio e essa parceria muito grande com e com os nossos estagiários eu quero aproveitar também mandar um abraço para o nosso querido amigo lá do abrigo Cristo Redentor o Claro Isaías Grande Claro Isaías aqui no Abrigo Cristo Redentor que fica em Genópolis um grande abraço para você é você mesmo claro um grande abraço para todos vocês mas eu também quero mandar hoje é o dia do abraço né eu estou estipulando o dia do abraço hoje quero mandar também um grande abraço para a instituição Vicente Moretti lá em Bangu na rua Maravilha 307 eu quero mandar um abraço para o Robson para o João Jonas para o Celso todos vocês aí do Vicente Moretti na verdade eu vou representar a todos os internos da instituição Vicente Moretti na pessoa nas pessoas do Robson Jonas e o Celso um grande abraço a todos vocês quando eu estive lá visitando com o nosso Vitorino eles nos receberam com o maior carinho nos deram um abraço bem apertado e disseram que são ouvintes da a Rádio Rio de Janeiro agora a Rádio Rio de Janeiro não é só no Rio de Janeiro não hein Caio ela atravessa as fronteiras e vai lá para Portugal alô dona Olga Ferreira Rebelo de Azevedo alô Cláudia alô Fátima todas em Portugal ouvindo a Rádio Rio de Janeiro elas são da família do nosso querido amigo senhor Alfredo Azevedo aqui de Caxias do bairro 25 de agosto um grande abraço a todos vocês em Portugal nós temos uma comunidade que segue a Rádio Rio de Janeiro toda a programação no Facebook toda a programação da internet porque a rádio é seguida no Facebook nós já chegamos a 17 mil seguidores isso é muito legal e à medida que vocês forem nos ajudando a compartilhando as pessoas vão tendo contato com o nosso conteúdo e vão naturalmente seguindo a Rádio Rio de Janeiro porque você não segue aqui na Rádio Rio de Janeiro você não segue a uma pessoa você segue a instituição a Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso na Rádio Rio de Janeiro aqui não existem seguidores individuais você segue a instituição porque são vários programas são vários programas com muitos ensinamentos quero mandar um abraço também para o Gustavo que estava falando comigo ainda há pouco aqui pelo Facebook Gustavo um grande abraço peça o seu amigo para procurar uma casa espírita onde ele receberá uma orientação mais precisa tá bom? um grande abraço e não fique ansioso com isso não fale com ele ele procura uma casa espírita perto de onde ele mora e como eu disse que era o dia do abraço né tem o Vantuiu também lá de Realengo Vantuiu que saudade Vantuiu um abraço pra você meu amigo do Centro Espírita Elias isso Centro Espírita Elias você que mora aí em Realengo você pode visitar a página do Centro Espírita Elias.org.br é um companheiro de toda hora lá em Realengo todos de Realengo fica na rua Piraquara número 55 e vocês estão lembrados que eu fiz um convite as casas espíritas Xelinha muita ligação já das casas espíritas querendo visitar aqui o clube da fraternidade quantas Xelinha? Ah ela tá dizendo que por enquanto ainda não né? Isso quer dizer então que a agenda tá livre? A agenda tá livre então a notícia é boa a agenda tá livre quer dizer que você que quer vir aqui no clube da fraternidade representando a sua casa casa espírita fique à vontade ligue para o três três oito meia mil e quatrocentos você será muito bem vindo aqui na Rádio Rio de Janeiro numa sexta-feira para fazer comigo o programa clube da fraternidade e você vai poder dizer a única pergunta que eu faço é qual a importância da Rádio Rio de Janeiro pra sua casa espírita e pra você e lógico você pode dar as informações de ações de ação né? O que vocês fazem na sua casa espírita lógico que vão poder fazer isso olha pelo WhatsApp já temos participação aqui da Shirley do Rosário lá de Ramos obrigado ela escuta pelo rádio a Maria Isabel de São Gonçalo alô São Gonçalo ela diz que sou Maria Isabel do Porto Novo São Gonçalo amo o programa grande beijo e que sempre seja feita a vontade de Deus boa tarde obrigado Maria Isabel é verdade sempre a vontade de Deus ó a Xelinha tá lá ó aguardando a sua ligação no três três oito meia mil e quatrocentos pelo Facebook temos aqui a participação deixa eu ver eu tenho que me organizar aqui ó Cristina Alvim diz olá a Ana Paula Branchis também manda um olá aqui pra os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro a Vanessa Carvalho o Sander nosso programador tá assistindo o programa a Maria Viviane também manda um olá quem mais a Sandra Sampaio tá assistindo o programa e ela diz o seguinte olá Cristiano boa tarde estou ouvindo pela pelo rádio abraços ô Sander então são muitos ouvintes que ainda acompanham a nossa programação pelo nosso querido radinho aquilo nosso querido e eu ouço eu ouço de manhã a Adriana no Mulher Brasileira as pessoas mandam a foto do radinho pro WhatsApp que você quiser fazer isso pode mandar manda a foto do seu radinho aqui porque eu fiquei eu fico curioso quando eu tô ouvindo o Manhã na Rio e o Mulher Brasileira e que as pessoas mandam a foto do radinho minha mãe também ouve tá ouvindo essa hora lá na casa dela manda a foto do radinho é muito legal né porque é um carinho que você tem com o radinho e te acompanha a Rosângela Marins bom dia estou acompanhando pelo Face ó Rosângela já é tecnológica ela tá acompanhando pelo Face a Patrícia Taveira manda um oi aqui pra gente ó pessoal vocês viram que hoje como eh ontem no debate na Rio que eu tive a chance de fazer porque o o nosso querido André Monteiro não pôde vir em função do trabalho no debate na Rio são centenas de mensagens que chegam a gente não dá conta não dá conta de ler no Facebook no Facebook a participação de todos eu peço até desculpa a vocês por ontem no WhatsApp também chegam muitas mensagens e desta forma nós vamos avançando eu preciso informar a todos vocês aí preciso de uma de um tempo porque é é importante dividir com vocês que o Clube da Fraternidade existe para manter a rádio funcionando vinte e quatro horas por dia sete dias por semana trinta dias por mês e em função de todas essas dificuldades que o Brasil e o mundo passam nós é contamos com a participação de novos mantenedores nós não queremos que você que já ajuda que você que já faz parte que você tenha que aumentar a sua contribuição se você não puder por favor não é isso que nós planejamos planejamos nós planejamos sim você que não faz parte do Clube da Fraternidade e entende que a rádio presta um serviço à comunidade espírita do Brasil do Rio de Janeiro do Brasil e do mundo através desses microfones aqui um deles eu estou falando nesse momento se você entende que isso é importante e que vale a pena entrar para ser um mantenedor do Clube da Fraternidade com valor mínimo de vinte reais a hora é esta nós estamos operando com déficit mensal alto o que é muito preocupante para a nossa administração nós confiamos em Deus trabalhamos seriamente temos certeza que as coisas vão melhorar mas é através desse microfone desse programa que nós fazemos esse apelo a todos vocês ouvintes da Rádio Rio de Janeiro se você quer dizer se você pode e se você quer ser um mantenedor do Clube da Fraternidade é muito fácil uma das formas é ligar agora para o 3386 1400 e deixar o seu nome e telefone com a Sheila ela vai passar o seu telefone para o Cristiano Bernardo para que ele faça o contato com você para fazer o seu cadastro se você tem acesso a e-mail é mais fácil ainda basta você enviar um e-mail para o Clube da Fraternidade é o nome do programa clube da Fraternidade arroba Rádio Rio de Janeiro tem gente digitando ó ó eu falo as pessoas já digitam vou repetir clube da Fraternidade arroba Rádio Rio de Janeiro ponto AM ponto BR este é o e-mail do clube da Fraternidade e o que que eu coloco no e-mail Cristiano estão me perguntando aqui ó eu vou dizer rapaz eu tô olhando o estúdio aqui o estúdio tá bonito hein olha que trabalho que o Nelson e o Marcílio fizeram ficou bonito aqui muito bonito parabéns ao pessoal técnico aí o nosso diretor Marcílio você coloca o seguinte no e-mail seu nome completo endereço completo telefone de contato data de nascimento por favor CPF é obrigatório porque senão os bancos vão brecar isso tudo você manda para o e-mail da Rádio Rio de Janeiro Clube da Fraternidade arroba Rádio Rio de Janeiro ponto AM ponto BR e depois que você enviar nós recebemos aqui fazemos o cadastro e em torno de mais ou menos 30 dias você irá receber um boleto do Banco Bradesco com a um banco um boleto com o Banco Bradesco com a seguinte informação que é um boleto do Bradesco da Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso o valor vem em branco e você faz o depósito que você puder nós sempre pedimos o valor mínimo de 20 reais agora precisamos encontrar novos mantenedores o Paulo tá me avisando aqui do sorteio do CR Paulo dá a volta aqui fala no microfone aí explica melhor isso para o que o nossos ouvintes possam entender o que você tá falando para não deixar informação solta no ar pode falar Paulo o que que você quis dizer com o sorteio do CR é boa tarde a todos então estamos com um sorteio passaporte para o quinto congresso do Sérgio eu posso participar também pode não eu não posso se for mantenedor se for mantenedor pode participar mas quem é da rádio não pode e vai ser aonde o sorteio então será que mesmo na rádio é as pessoas que são mantenedores precisam ligar por 33 86 14 04 é apresentar o nome completo CPF e o telefone e o sorteio será realizado em setembro no programa da Cláudia então você que é mantenedor ativo do clube da fraternidade você está fazendo a sua contribuição mensal você liga por 33 86 14 04 fala com você mesmo exatamente vai falar comigo com Paulo que é o nosso estagiário na área de marketing um rapaz que tem se envolvido bastante aqui com o clube da fraternidade agradeço a ele todo o empenho que ele sempre teve e você com isso você faz a sua inscrição para o sorteio que é só em setembro em setembro nós vamos sortear um um passaporte para o congresso um passaporte individual exatamente então pessoal tá feito obrigado Paulo fez sua estreia aí no AM eu sou eu estou sempre lançando alguém no AM Paulo foi a primeira vez que falou legal legal pessoal pessoal a rádio rio de janeiro vive através do clube da fraternidade então você que é mantenedor quem sabe você pode ganhar o ingresso para o congresso do serg né que é em outubro é muito importante porque são três dias do evento aqui na praça da bandeira ali no rio comprido ali na no sul américa e vale a pena você tomara que eu quiser eu não posso torcer né mas quem for o sorteado com certeza mereceu esta esta opção de ganhar a credencial e aí vai ter a sua se tiver que levar o parceiro ou a sua esposa o seu marido o seu amigo namorado basta comprar só mais um ingresso né olha eu quero repetir eu quero repetir aqui que a cheirinha tá me pedindo tá cheio de zap aqui cheio de mensagens deixa eu ver aqui o zap da deixa eu ver aqui a leonora do programa somos todos iguais agora que caiu a ficha cheira cristiano se possível divulga o almoço beneficente da ação cristã vicente moretti que vai acontecer no domingo dia 10 de junho a partir do meio-dia o endereço é rua maravilha 308 bangu muitos beijos obrigado ô leonora você me pediu isso então eu vou divulgar atenção atenção dia 10 de junho domingo domingo a partir do meio-dia na ação cristã vicente moretti lá em bangu na rua maravilha 308 almoço fraterno precisa da sua participação precisa que você vá até lá e almoce com eles porque é um almoço onde eles tiram recursos para manter a instituição vicente moretti somos todos iguais somos todos iguais olha ainda aqui pelo whatsapp oi meus amigos um bom dia do jorge de nova iguaçu alô nova iguaçu do bachada fluminense toda ouvi a rádio rio de janeiro é deixa eu ver quem mais a marlene de nilópolis eu ouço pelo aplicativo simples 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 radio e como você falou cristiano nem todos sabem baixei também no celular da minha mãe e da minha tia o marlene olha que legal você já multiplicou você já multiplicou que legal ó o antônio de padre miguel boa tarde amigos abençoada emissora antônio de padre miguel obrigado antônio vamos ver se eu consigo ler mais tem gente que tá mandando foto foto não dá porque como é que eu vou comentar foto não tem como comer a mandou a foto do radinho obrigado ó final de telefone a chile do rosário chile então é por aí que você tá ouvindo o programa né olha o radinho bonito em adinho bonito obrigado shirley olha outro radinho que coisa legal gente o am 1400 olha recebi esse cadê o nome da pessoa final de telefone 2795 você esqueceu de botar o nome a não tá aqui olha o meu olha o meu aqui amo demais essa rádio esse programa demais cláudia valéria rocha miranda rocha miranda um abraço olha o radinho dela tá bem grande no daio 1400 am gente eu pedi eu já tinha esquecido as pessoas estão mandando foto eu ainda tô reclamando que tá mandando foto né é a foto do rádio pô sou maria isabel de porto novo a esse eu já li de são gonçalo obrigado maria isabel olha só a caio e tá entrando uma porção de mensagem agora no whatsapp caio eu acho que não vai dar tempo mas vamos tentar alô é grupo espírita regeneração caso de benefícios deseja bom dia a todos desta equipe maravilhosa a irmão olha só ele mandou uma foto do carro ele tá dirigindo ouvindo a rádio rio de janeiro o rádio do carro cara que legal poxa o adriana agora eu sinto a emoção que você sente no mulher brasileira quando você bebe a pessoa manda foto do radinho e olha esse aqui estou nos estados unidos califórnia eu vim do clube da fraternidade beijo grande a todos meu nome é roberta roberta de cali da califórnia roberta que legal um grande abraço para todos aí nos estados unidos brasileiros ou não um grande abraço para vocês olha só outro radinho gente não vai dar tempo sou adriana da vila da penha sou do geaf grupo espírita analha franco ouço a rádio por todos os meios ó a adriana já é mega conectada ela ouve pelo am ouve pelo celular ouve pelo pelo computador adriana obrigado o autor quatro campos boa boa tarde amigos tarde de paz tor quatro nero padre miguel padre miguel tá sempre presente impressionante olha que rádio bonito gente só a gente ouvir a rádio não consegue continuar só a não entendi não está sintonizando o rádio a tá entendi o ele não consegue pegar pelo rádio depende do local da cidade onde você está realmente fica mais difícil meus amigos me desculpe mas não vai dar para ler todos paulo grande abraço paulo acabou de mandar uma mensagem aqui da funda deixa eu ouvir de onde que ele é mantenedor do clube da fraternidade me desculpa mas o problema já acabou um forte abraço e até o próximo programa a rádio rio de janeiro apresentou clube da fraternidade com um programa dirigido aos ouvintes